A grande polêmica da Pequena Sereia Negra A atriz e cantora Harley Bailey tem sido alvo de muitas críticas e ataques desde 2019, quando foi confirmada no papel de Ariel no live action da Pequena Sereia. Grande parte do público não ficou satisfeito com essa escalação e tem acusado a Disney de lacrar demais ao contratar uma mulher negra pra fazer o papel de uma personagem que é originalmente branca. A maioria das pessoas esperava que a princesa do live action fosse idêntica à da animação e essa quebra de expectativa causou muita frustração. Algumas pessoas afirmam que o único problema é o fato da atriz não ser ruiva, outros não gostaram da sua aparência e tem gente até que prefere se recusar a aceitar que essa é uma representação a Ariel que marcou suas infâncias. Mas será que essa mudança foi tão negativa assim? Como o live action tem sido produzido sem grandes divulgações nos últimos anos, a discussão deu uma adormecida, até que a Disney decidiu liberar o primeiro teaser do filme nos últimos dias e o vídeo acabou recebendo uma chuva de dislikes. Ele é até bem simples e não revela muita coisa, mas a qualidade dos gráficos do fundo do mar está impecável e muito realista. Aliás, parece que a principal intenção desse teaser é justamente mostrar como esse cenário está bem feito. E não é pra menos, afinal é um filme que vem sendo produzido há anos e tem muito dinheiro investido. Ao longo da música de fundo, vemos o navio naufragado com algo brilhante lá dentro, o que provavelmente é uma adaptação da cena do desenho em que Ariel explora o lugar abandonado em busca de algo pra sua coleção de tesouros do mundo humano. E ele encontra um garfo torto que julga ser uma espécie de pente. Ficando encantada com essa velharia. O teaser também mostra o lugar onde a sereia esconde os objetos humanos que por algum motivo se perderam no fundo do mar e foram resgatados por ela. Até o momento em que Ariel vê os fogos de artifício que a embarcação do Príncipe Eric está soltando em comemoração ao seu aniversário. É claro que ela não se aguenta de curiosidade e nada até lá pra ver mais de perto. E o teaser encerra com a personagem cantando a música mais clássica do filme. Parte do seu mundo? Nesse momento a câmera se afasta lentamente e podemos ver seu visual mais de perto. E será que a personagem está tão descaracterizada se comparada à versão da animação? A cauda da nova Ariel está realmente bem diferente da original. Até porque o modelo 2D é muito simples. Se o live action tivesse tentado recriar uma cauda parecida demais com a do desenho, provavelmente ficaria bem tosco. Porém eles respeitaram a paleta de cores e o resultado final foi uma cauda verde com reflexos azuis. O top de conchas continua com o tom de lilás azulado. E é claro que não devem ser duas conchas. Exatamente como a da animação. Mas ainda assim é bem bonitinho. Já sobre o cabelo da Ariel, muita gente apontou que ele não é ruivo. Mas isso não é verdade. O cabelo da sereia é sim um tom de ruivo. Porém mais próximo do castanho. E talvez isso não fique tão evidente nas cenas reveladas. Até porque a personagem está debaixo da água. Quando ela estiver seca na superfície, ele vai ficar bem mais evidente. E a verdade é que nem o próprio cabelo da Ariel da animação conseguiria ficar tão claro se estivesse molhado. Além do mais, não existem ruivos de verdade que tenham um vermelho natural tão intenso. O cabelo ruivo natural varia em tons de cobre. Em alguns casos, muito mais alaranjado do que avermelhado. Ou seja, a Ariel nunca foi ruiva. Como se ter uma cauda não fosse fantasioso bastante, a cor do cabelo dela é tão falsa quanto o roxo da pele da Ursula. Que inclusive será interpretada pela maravilhosa Melissa McCarthy. Que é uma grande humorista e com certeza vai entregar uma versão tão marcante da Bruxa do Mar quanto a do desenho. Mas curiosamente, até agora não vi ninguém preocupado se ela será roxa ou branca. Da mesma forma que Angelina Jolie não recebeu ataques em massa por interpretar uma malévola branca e não verde como a do filme da Bela Adormecida. A personagem continuou muito bem caracterizada sem precisar passar uma maquiagem verde no rosto. Por fim, vale lembrar que não existem apenas pessoas brancas ruivas. E a Ariel da animação nem sardas no rosto tem. Assim como a do live action também não. Isso porque nenhuma das duas está interpretando uma pessoa ruiva. Elas são seres mágicos sem etnia ou raça. Sua origem é um reino fictício chamado Atlântida. Inclusive, uma das irmãs da pequena sereia original, chamada Atina, se parece bem mais com a pessoa ruiva do que a própria protagonista. A verdade é que Riley está muito linda no papel de Ariel. Ela tem uma voz impressionante até porque já trabalha como cantora há um bom tempo, formando uma dupla com sua irmã Chloe. E não dá pra descrever o quanto essa representatividade é importante nos filmes e séries. Só pra vocês terem noção, Tiana continua sendo a única princesa afrodescendente da Disney. Ou seja, se pessoas negras só puderem interpretar personagens negros, as opções acabam ficando bem limitadas. Enquanto a maioria dos personagens no cinema sempre foram brancos e vão continuar sendo por muito tempo, não vai ser a Ariel ou a Sininho Negra que vai mudar isso. Enquanto na infância de crianças pretas e pardas, essas pequenas adaptações acabam fazendo toda a diferença. E eu não falo isso da boca pra fora, porque tem viralizado vários vídeos de garotinhas reagindo ao teaser. E seus rostinhos de felicidade não tem preço. Na real, a maior parte das pessoas que se incomodaram com a nova Ariel são adultos e adolescentes que já tiveram suas infâncias vividas. Então se bater aquela saudade do clássico, basta reassistir aos dois filmes e a série original, dentre outras adaptações criadas por outros estúdios. Poupando assim, pessoas de outras etnias de lerem coisas horríveis na internet, sendo alguns comentários até criminosos. A pequena sereia estreia é 26 de maio do ano que vem, mas se você já está na contagem regressiva, já deixa aquele like. E se tiver alguma experiência pessoal sobre a importância que esse tipo de representatividade tem na sua vida ou na das pessoas que você ama, compartilhe aqui nos comentários. E se inscreva no canal para mais vídeos da Disney. Aqui é Miss se despedindo. Fui!